E o Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima semana o julgamento do ex-presidente Fernando Collor em acusação relacionada à Operação Lava Jato. Luciana Verdolim explica pra gente. Olha, o Supremo Tribunal Federal deve retomar na quarta-feira da semana que vem, no próximo dia 20 de outubro, o julgamento de uma ação penal contra o ex-presidente Fernando Collor, atualmente senador da República. Ele é supostamente acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O relator da matéria é o ministro Edson Fachin e, em outubro do ano passado, já havia pedido que o processo fosse colocado em pauta para evitar a prescrição do caso. Vale lembrar que Collor já tem 72 anos e os supostos crimes teriam sido praticados de 2010 a 2014. O ex-presidente da República só tem mandato até fevereiro do ano que vem. Com isso, se o Supremo Tribunal Federal não tomar uma decisão com relação às denúncias, o caso vai seguir para a primeira instância. Collor foi candidato agora nessas eleições ao governo de Alagoas, mas não foi para o segundo turno. Vale lembrar que o senador é supostamente acusado de ter recebido quase 10 milhões de reais em propina por conta aí de uma irregularidade na BR Distribuidora. Os aliados do ex-presidente da República teriam recebido quase 30 milhões de reais. De Brasília, Luciana Verdolim. E aí E aí